Oi gente, vamos fazer sabonete glicerinado voltado para o público infantil, com modelos e formatos bem coloridos e para isso vamos utilizar a glicerina leitosa. Eu vou colocar essa glicerina numa panela de ágata, que é uma panelinha esmaltada e vou levar para uma fonte de calor para derreter. Agora com a glicerina já derretida, vamos acrescentar o óleo vegetal de semente de uva e o extrato de aloe vera, ambos hidratantes. Em seguida vamos colocar a essência, que é o que vai dar aroma ao nosso sabonete. Eu vou usar a essência de morango, mas vocês podem escolher a essência que vocês quiserem. Para finalizar, vamos colocar um laurio líquido, que é o que vai fazer muita espuma nesse sabonete. E para colorir, vamos usar um pigmento na cor azul, que vai dar uma tonalidade bem forte e uma espuma bem colorida. Depois de todas as substâncias colocadas em nossa glicerina, vamos colocar nas formas, que podem ser de silicone ou acetato, e esperar solidificar para poder desenformar. Olha quanta coisa a gente pode fazer com essa receita que vimos agora. Invista nos corantes fortes e vibrantes para chamar a atenção da meninada e em vários modelos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte esse vídeo e se inscreve em nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.